Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de História Fortaleza. Nós vamos ver, novamente, durante a aula, o conteúdo Turismo e Cidadania. E depois, você vai realizar a página para casa. Vamos começar? Vamos lá! Vou colocar aqui na telinha a nossa agenda de hoje. Oi! Oi! Vamos lá! Tá? História Fortaleza. Cultura, lazer e turismo em Fortaleza. E aí, depois da aula, você vai resolver a página 101. Você vai realizar a página 101. Vamos começar. Página 98. Coloque o seu livro na página 98, por favor. Vamos lá? Vimos no tópico anterior que Fortaleza é um importante polo turístico do Estado. Nossa cidade recebe muitos turistas, com muitas atrações para os turistas que visitam o Ceará. O turismo, ele oferece muitas oportunidades para os fortalezenses, a fim que possam exercer de forma plena a sua cidadania. Através do turismo, as pessoas podem trabalhar, podem se divertir, têm um lazer. A atividade turística é uma boa oportunidade para que aquelas pessoas que estão desempregadas possam ter uma ocupação, sejam prestando serviços ou vendendo artesanato. Cerâmica, móveis, pinturas, redes de dormir e outros produtos da nossa terra, do nosso Estado, da nossa cidade. Nessa atividade, relacionam-se pessoas, lugares, emprego e trabalho, que são importantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Fortaleza, uma cidade hospitaleira. Nós recebemos muito bem os nossos turistas. Os moradores de nossa cidade são muito hospitaleiros e acolhedores, pois tratam os turistas com afeto, sempre sorrindo e de bom humor. O turismo, ele é uma forma de lazer e de entretenimento, que exige viagem, consumo, tempo livre, para passear e conhecer o que os lugares têm a oferecer. No Brasil, o órgão responsável pelo turismo é o Ministério do Turismo. No Ceará, temos a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. E em Fortaleza, desde outubro de 2005, nós temos a Secretaria Municipal de Turismo. Olha o Mercado Central. O Mercado Central. Ele se localiza na Avenida Alberto Nepomoceno, ao lado da Catedral Metropolitana de Fortaleza, e em frente ao Forte de Nossa Senhora da Assunção. É considerado o maior centro de compras do Estado do Ceará. Lá, você vai encontrar o quê? E os turistas também. Eles encontram 599 lojas e mais de 30 quiosques, vendendo o melhor da nossa terra. O melhor do nosso artesanato. É um importante gerador de empregos da nossa cidade. Você vai colocar o seu livro agora na página 101. É a sua atividade casa. Veja só o que você vai fazer. O que você entende por turismo e por que ele é tão importante para a nossa cidade? Imagine que um amigo ou amiga, seu ou sua, está vindo do interior do Estado para conhecer e passar o final de semana em Fortaleza. E você vai ser o seu guia turístico. Portanto, você vai precisar organizar um roteiro turístico de lugares que pretende levá-lo ou levá-la, o seu amigo ou a sua amiga, como praias, parques, praças, museus e etc. Produzindo conhecimento. Você vai pesquisar os nomes dos principais centros de negócios e de turismo de Fortaleza. Você pode colocar o nome de dois centros de negócios e de turismo. Tá bom? Você vai pesquisar e vai fazer a sua anotação aí. As suas anotações. Veja só. Guia turístico. O que é um guia turístico? Ele é um profissional habilitado para guiar visitantes por roteiros turísticos. Eu coloquei a imagem dos turistas e do guia, mostrando a cidade para as pessoas e coloquei algumas sugestões de pontos turísticos aqui de Fortaleza. Alguns pontos turísticos de Fortaleza. O Teatro José de Alencar, o Centro Dragão do Mar, a Beira Mar, Avenida Beira Mar. Mas é claro que em nossa cidade existem vários pontos turísticos para serem visitantes. E aí você vai fazer o seu guia de turismo aí. Se você fosse um guia turístico, para onde você levaria o seu amigo e a sua amiga? Hein? Vamos lá. A nossa aula de História Fortaleza finalizou. Se você tiver alguma dúvida, entre no nosso plantão. Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!